Um esporte que o Brasil tem muita tradição e se destaca cada vez mais no cenário mundial. O esporte da vez no misture é o vôlei. O vôleibol foi criado com a intenção de ser um esporte sem contato físico entre os adversários, de modo minimizar os riscos de lesões. É um esporte praticado em uma quadra, dividida em duas partes por uma rede, possuindo seis jogadores de cada lado. O objetivo da modalidade é fazer passar a bola sobre a rede, de modo que esta toque no chão dentro da quadra adversária. Professor, conta pra gente quais são os principais fundamentos do vôlei. O saque, a recepção, o levantamento, o bloqueio, o ataque e a defesa. Esses são os principais fundamentos. Uma das posições de maior destaque em quadra é a de líbero, devido à diferença na cor de seu uniforme. Qual é a função do líbero dentro das quadras? O líbero tem a função de fazer a recepção, que é importantíssima para a armação das jogadas, e é um jogador responsável também pelas ações de defesa. E como o vôlei é visto hoje no Brasil? O vôlei hoje é visto no Brasil como o segundo esporte, atrás apenas do futebol. Temos tomado uma proporção no cenário nacional, onde cada ano que se passa, a gente está tendo mais investimentos na modalidade. E quais são as principais competições para o vôlei de quadra? A nível nacional, a principal competição é a Superliga, uma competição profissional. Depois da Superliga, tem o Campeonato Sul-Americano e o Campeonato Mundial. E para as categorias de base, os campeonatos mais importantes são o Campeonato Estadual, o Campeonato Metropolitano, a Copa Minas Tênis Clube, que é uma Copa realizada aqui no próprio clube. E o que precisa para ser um atleta de vôlei? É a altura? Como é que funciona? Olha, a altura é imprescindível. Hoje, para o atleta chegar em um altíssimo nível, ele precisa ter uma altura, a não ser que ele seja muito diferenciado tecnicamente. E boa técnica. O esporte de vôleibol é um esporte muito técnico, é uma modalidade que exige muito da técnica. Tanto é que a gente trabalha aqui nas categorias de base, o nosso enfoque é em cima da técnica. E por falar em altura? Tenho dois metros de altura. Tenho dois e três. Uma combinação de altura e talento. Os atletas do Minas nos contaram por que escolheram o vôlei. Eu escolhi o vôlei, na verdade, porque meus pais e meu tio já jogaram durante toda a adolescência, uma parte da vida adulta. E foi o esporte com o qual eu mais me identifiquei, assim, que eu mais me senti bem jogando. Eu escolhi o vôlei porque eu tive um incentivo por parte dos meus pais de praticar esporte desde cedo. Então eu pratiquei futebol dos quatro até os doze. Quando eu mudei para BH, eu acabei tendo uma lesão no joelho com o futebol. E meus pais me aconselharam a trocar de esporte. E eu fiz a escolinha aqui por uns dois, três meses e me chamaram para participar da equipe aqui. Foi uma brincadeira, assim, na praia, que um técnico era amigo nosso e acabou convidando para jogar vôlei. Eu fui, comecei a gostar e acabei continuando no vôlei. Hoje, qual que é o seu objetivo dentro do esporte? Cara, eu penso muito visando o jogar profissionalmente. Eu gosto demais de jogar, acho muito bom. Enquanto você está dentro da quadra, você esquece muito problema. Meu objetivo, cara, primeiro é tentar ser jogador profissional. Jogar a Superliga aqui no Brasil, talvez campeonato na Europa. Qual a dica que você daria para quem quer começar a jogar vôleibol? A dica é procurar uma boa escola de vôleibol, ter muito contato com a bola e se aplicar bastante aos treinamentos técnicos. Vale a pena. Se você está fazendo o que ama, vale a pena. O intervalo é rapidinho. Nem pense em sair daí. Já já a gente está de volta. Tchau, tchau.